Seja Galo na Veia e vamos chegar aos 100 mil sócios. Ei, Ceará! Terra boa, de belezas naturais incríveis e de um povo acolhedor. Em Fortaleza, não tem como não se encantar com a Orla da Beira-Mar. O Ceará é também terra da semifinal da Copa do Brasil. A Arena Castelão vai receber Atlético e Fortaleza, valendo vaga na decisão. E o Galo vai com tudo para confirmar a classificação. E como não poderia deixar de ser aqui também a terra da massa atleticana, do Consulado Ceará-Galo, um dos mais empolgados do Brasil. Consulados começou a ser construído no início de 2015, né? O Consulado do Galo. Então eu aproveitei a nova onda do WhatsApp. Convoquei a galera toda do Twitter. Já tinha uma comunidade do Orkut aqui em Fortaleza, comandada pelo galo doido Ronald, né? E marcamos o nosso primeiro encontro no dia 22 de abril de 2015. E não tem só mineiro apaixonado pelo galo não, viu? Uma cearense, influenciada pelo nosso rei, carrega o amor pelo galo em terras nordestinas. Eu sou cearense de Itaissaba, no Ceará, lá perto de Aracatim. E eu achava que só torcia pelo galo e eu no Ceará, né? Porque eu comecei a torcer pelo galo em 77 por causa do Reinaldo. Eu nem sabia que o Reinaldo jogava no Atlético. Eu estava torcendo para ele ir para a seleção brasileira. E depois eu soube que ele era jogador do Atlético. E daí eu comecei a torcer pelo Atlético. Aí minha família dizia assim, quando o Reinaldo saiu do Atlético, aí tu deixou de torcer o galo. Mas foi diferente. Minha paixão pelo galo cada dia aumentou. Eu tenho um sonho de 44 anos, né? Porque eu tinha 12 anos, hoje eu tenho 56. De ver o galo campeão brasileiro. E Deus não vai me permitir que eu vá para um andar de cima sem ver o galo campeão. Então, eu acho que vai ser esse ano. Eu estou com muita fé que seja esse ano. Essa família só cresceu. Muitas pessoas que vêm de Minas se encontram aqui com o propósito de torcer para o galo. De ter essa história maravilhosa aí que a gente acabou de escutar. E diversas outras histórias de cearenses que nunca foram no Mineirão. Nunca conheceram Minas Gerais. Mas tem essa paixão. Essa paixão que a gente traz desde o nascimento, né? O amor pelo Atlético não tem limite. Não tem distância. Nem mesmo os 2.315 quilômetros impedem que a atleticanidade se manifeste. Nós dois mudamos aqui para Fortaleza faz um ano. E naquela preocupação, gente, vamos para um lugar que não tem Mineiro? Tem Mineiro ou não? Como que é isso? Cara, como é que a gente vai ficar sem galo? Não fica. Não fica. A gente pesquisou, procurou, tem Instagram. Principalmente no Instagram, fica a dica, tá? Procurem lá, arroba Cearagalo. Vocês vão ter uma receptividade de Mineiro em Fortaleza. De Mineiro no Ceará. De Mineiro para cearense. Cearense é igual a gente. Tem um coração diferenciado. E o que todos nós esperamos é que na Terra da Luz possa mais uma vez brilhar o talento e o conjunto da equipe atleticana. Vai galo, canta alto em busca da terceira decisão de Copa do Brasil. Nós somos o clube atleta e clube mineiro. Jogamos com muita raça e amor. Jogamos com alegria na vitória. Clube atleta e clube mineiro. Clube atleta e clube mineiro. Galo forte e brincador. Vencer, vencer, vencer. Esse é o nosso ideal. Morramos o nome de Minas. O cenário esportivo virá.